É hora do noticiário esportivo e hoje, bata um palmas, vai pela fé rapaz. Hoje é o dia nacional do futebol, é o esporte mais tradicional e querido deste país. Não é à toa que o Brasil é conhecido como a pátria de chuteiras. E para falar sobre a data, a gente vai lá para o campo da Liga de Futebol Amador. Aí sim, hein? Ah, no bairro São Paulo, onde está o repórter Lucas Alves. O Lucas acho que nunca chutou uma bola, coitado. Ele vai conversar com ex-atletas. Lucas, não sei se você já chutou bola ou coisa assim, mas você vai bater um papo com a turma aí que já jogou. Deixa eu ver se eu identifico alguns deles aqui. Boa tarde, boa jornada aí, meu irmão. E aí, Nico, boa tarde de novo para você. Olha só, realmente, Nico, de bola eu sou um ótimo repórter. Acho que em 2013, 2014 eu aprendi que não se chuta com a ponta do pé, né? Porque chama bicuda, né? Olha, nós estamos, como você disse, aqui no campo Liga de Futebol Amador porque Brasil respira futebol, né? E a gente fala de futebol, a gente lembra de Pelé, Garrincha, a gente lembra também do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, mas o futebol não é feito daqueles que estão na mídia. É feito também do futebol amador, do futebol raiz, daquele que todo mundo ama, todo mundo gosta. E olha, vou ficar no meio aqui desses dois feras, o Ciro e o Valber. Sejam bem-vindos ao Balanço Geral, muito boa tarde para você. Olha, nós vamos conhecer um pouco das histórias deles, dos trabalhos e da vivência toda no meio de futebol para contemplar também, destacar a importância do futebol amador neste Dia Nacional do Futebol. Ciro, bem-vindo ao Balanço Geral, vamos conversar com você. Qual que é a sua história como atleta no futebol? É, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. Nico, prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Então, nós também saímos daqui do amador, né? É o Dia Nacional do Futebol, em 1874, né? Foi lá em Rio Grande, foi o primeiro clube profissional. Era amador e se tornou profissional e, por causa disso, o Dia Nacional do Futebol. Então, a nossa história é essa. Saímos também daqui do amador, jogamos alto nível, como Pelé, como Garrincha, né? Tanto eu como o Valber. E o futebol aí nos traz muita recordação, recordação boa. Isso. Contar mesmo a história dessas origens, né? Porque hoje tem uma galera aí nas origens do futebol. E hoje, qual que você, a sua forma de ver o futebol hoje, né? As facilidades, as dificuldades dos atletas que estão entrando no futebol hoje em dia? A dificuldade é realmente você sair, né? De uma escolinha ou sair do amador pra ingressar numa carreira profissional. É muita abdicação, você tem que abrir mão de muitas coisas, que hoje eu vejo que, por essa garotada, é difícil de abrir, mas não é impossível, né? Eu abri, o Valber abriu e nós também jogamos em alto nível e essa é a grande dificuldade. Você abrir mão e projetar, ter foco numa carreira. É isso. Agora vamos conversar aqui com o Valber. Valber, boa tarde pra você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Comenta pra gente também sobre a sua carreira no futebol. Boa tarde, boa tarde a todos aqueles que assistem ao Balanço Geral. Nosso amigo Nicomédias. Nicomédias é metido centroavante, viu rapaz? Diz ele que faz gol. Não sei se ele faz gol como o Ciro, mas faz gol. Eu comecei aqui, né? No futebol amador, no Copivale, nas escolinhas, né? Daqui eu fui pro Democrata. Depois do Democrata eu consegui jogar em clubes fora do país, né? Fora do estado, como Santa Cruz, América de Natal, Ipatinga, União Barbarense. E fizemos a nossa carreira, né? Então o futebol amador, ele é importante nesse sentido. Pro início da carreira profissional. Não existe o futebol profissional sem antes o futebol amador. Bom, e toda essa história do senhor no futebol, conta pra gente qual foi o ponto alto da sua carreira ali e os destaques. Não, com certeza foi quando eu estive principalmente, né, em Portugal, né? Quando eu saí aqui do Democrata em 98, vendido. Fiquei lá uma temporada. Depois no Santa Cruz e no América de Natal, né? Onde eu disputei Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Nordeste. Então foi um ponto, assim, alto da minha carreira onde eu pude realmente jogar um futebol de alto nível. É, o futebol trazido pra cá na segunda história, 130 anos atrás e hoje, cada ano mais forte, né? E qual que é a importância da gente estar celebrando aí o Dia Nacional do Futebol no Brasil? É, o futebol, assim, pra mim, né, a minha vida, ela respira futebol porque foi o meu início, né? Lá com 12 anos, tive a minha carreira profissional como atleta de futebol ali durante 14 anos. Hoje eu ainda trabalho com futebol, né? A gente trabalha com escolinhas, então futebol pra nós aí é a nossa vida, né? A importância total aí no mundo do esporte, na vida cotidiana, do dia a dia. É isso, eu vou voltar aqui agora com o Círio pra gente comentar sobre o VEC, né? O Valadares Esporte Clube, isso. O VEC tá todo vapor, né? Conta pra gente como que é o trabalho aí e o que que significa pro pessoal de casa. É, isso é, o VEC pra nós é uma importância muito grande, né? Haja vista que teve grandes jogadores daqui que foram disputar campeonatos brasileiros, né? No Bahia, como a Landelon. E hoje nós estamos aí com destaque para a categoria feminina. Vamos trazer aqui Cruzeiro, vamos trazer América, vamos trazer Atlético. Isso na categoria feminina. E o Valadares, o VEC está trabalhando em prol disso. Estamos trazendo, fazendo, fizemos em Sobral agora a captação de atletas. Estamos agora em Patinga com o Cadete, né? Que vai ser o nosso treinador. Também fazendo essa captação para que façamos uma equipe forte para dar trabalho para essas equipes. É isso, Nico. Então fica o nosso registro para esse Dia Nacional do Futebol. Aqui, dois feras da origem de um futebol amador e da nossa região, né? Para destacar a importância deste esporte que carrega aí grande significado para o povo brasileiro. Eu volto com você, Nico. Oh, Lucas, você está do lado de dois craques aí, viu? Dois amigos meus. O Ciro, que tem uma passagem sensacional por Grêmio, Ponte Preta também. Jogou muita bola. Esse Ciro era artilheiro, aí fazia gol mesmo. E o Valber Cota com a sua habilidade, né? Um meiuca habilidoso, chato, enjoado. Hoje eles continuam. O Valber é professor universitário, funcionário público da Secretaria de Esporte. É um grande nome que eu torço para que ocupe um dia uma função aqui no município de Valadares, porque é fera. Você está com dois fenômenos e dois amigos. Transmita meu abraço a eles aí. Parabéns a todos nós, boleiros, no Dia do Futebol. Um abraço, Lucas. Aí, ó. Aplausos para o futebol, Gabigol. Gabigol, primeira pelada da TV Leste. Gabigol tinha acabado de chegar aqui no jornalismo. Eu chego lá para jogar futebol. Animado, a guiar junto, todo mundo. O Gabigol estava com calção sem cadarço para amarrar. Sem elástico. Aí eu fui embora. Falei, não. Eu gosto de futebol que a pessoa está toda combinadinha. Meião vermelho com calção vermelho. Meião verde com calção verde. Tudo. Se não tiver combinado, não jogo. Eu gosto de futebol.